Este vídeo se tornou viral depois que dezenas de carros da polícia chegaram à casa desta mulher, e você ficará chocado. Ela estava sentada em sua casa quando de repente sirenes começaram a soar na rua. Ela rapidamente saiu para verificar o que estava acontecendo e viu carros da polícia vindo em direção à sua casa. Naquele momento ela começou a chorar. No entanto, não foi por causa de nada de ruim. Depois de trabalhar como oficial de comunicações do departamento de polícia por mais de 40 anos, ela decidiu se aposentar há poucos dias. Porém, seus amigos do departamento decidiram fazer um último show em sua homenagem. Se você acha que ela mereceu, inscreva-se.